Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia, com as principais informações do Parlamento catarinense. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria da mesa da Assembleia Legislativa que institui em Santa Catarina o Comitê Permanente de Operações Integradas de Segurança Escolar. Chamado de Integra e composto por representantes de vários órgãos públicos e entidades da sociedade civil, o comitê irá fiscalizar e discutir políticas de aprimoramento da segurança nas escolas das redes de ensino de Santa Catarina. O presidente do Parlamento, o deputado Mauro de Nadal, falou sobre a iniciativa. Será composto por 28 membros, indicados pela Assembleia Legislativa, pelo Governo do Estado, pelo Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, FECAM, Uvesc, Acaf. Ou seja, as entidades que ajudaram a fazer toda a construção do projeto segurança nas escolas terão a oportunidade de fazer a indicação dos membros, que serão membros que estarão conosco ao longo de todo o ano fazendo todo este trabalho de acompanhamento e melhoramento destes projetos. É muito importante este momento para o Parlamento catarinense, importante para o Estado de Santa Catarina, porque a partir deste projeto da criação do Integra, nós estamos dando o pontapé inicial efetivo para apreciação, elaboração, análise de todos os projetos aqui no Parlamento. Os parlamentares também aprovaram um projeto de lei que aumenta o valor da multa aplicada para pessoas que participarem da farra do boi em território catarinense. A iniciativa de autoria do deputado Márcio Machado aumenta de 10 mil para 20 mil reais o valor da multa cobrada aos promotores e divulgadores da prática. Já os participantes, os que comercializarem, transportarem ou cederem veículo para o transporte dos animais e também os proprietários de imóvel privado que permitam a farra do boi estarão sujeitos à multa de 10 mil reais. A matéria agora precisa da sanção do governador para ser transformada em lei. Uma grande vitória para a proteção animal em Santa Catarina, mais um avanço importante no que tange a questão de nós acirrarmos e fecharmos o cerco contra o farrista. Esses criminosos, que é crime no Brasil, já fizemos um projeto para que a gente possa multar o farrista, resolver um pouquinho, mas nós precisamos acirrar. Então nós estamos buscando fechar o cerco para que a gente possa acabar de vez com a farra do boi em Santa Catarina. A preocupação com o cenário da dengue em Santa Catarina foi o destaque da audiência pública promovida pela Comissão de Saúde do Parlamento. Durante o evento, a Secretaria de Estado da Saúde apresentou o relatório das ações da pasta referente aos últimos quatro meses de 2023, mas destacou também a atual situação envolvendo a doença. Conforme dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, 156 dos 295 municípios catarinenses estão infestados pelo mosquito da dengue. A questão da dengue, 75% da solução está nas nossas mãos. Nós tivemos um inverno muito curto, um verão muito quente, com muita chuva e muito sol, ambiente propício, então o número de focos eles estão se multiplicando e se multiplicando muito rapidamente, por isso que nós precisamos fazer todas as ações de prevenção, além, é claro, da estrutura de atendimento com horários ampliados nas unidades básicas de saúde. A preocupação nossa hoje também, mais do que a análise dos números, é a questão do momento atual da saúde pública, essa preocupação com a dengue, a preocupação com equipar melhor os hospitais, mas a questão financeira, ela sempre está por trás disso. Novas informações foram trazidas aqui, a presença do Ministério da Saúde também, através do seu superintendente, informando inclusive do valor repassado no ano passado, que no comparativo com o ano anterior foi um bilhão a mais para Santa Catarina. Os deputados da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram um projeto de lei que busca ampliar os benefícios concedidos pelo programa Jovem Agricultor. Instituído em 2021, o programa tem o propósito de incentivar a permanência dos jovens no campo e reduzir o êxodo rural. O projeto, aprovado na comissão de autoria do deputado Lucas Neves, do Podemos, quer inserir na legislação a previsão de custeio das despesas dos participantes do programa com deslocamento e alimentação, quando eles estiverem realizando capacitação técnica para o empreendedorismo rural. O relator do projeto foi o deputado Mário Mota. Até agora, esse programa que já existe, que capacita jovens empreendedores rurais, até para a permanência de uma nova geração de agricultores no campo, ele não previa transporte e alimentação, lanche, o almoço, mas sim só a capacitação. Agora, a intenção é que a secretaria, que já possui um orçamento para esse programa, faça uma adequação e consiga fornecer também o transporte e a alimentação para esses jovens que têm que se deslocar até um determinado ponto, a um estabelecimento de ensino rural e receber a capacitação. A Comissão de Finanças e Tributação também aprovou um projeto de lei que trata da adoção da Agenda 2030 no Estado de Santa Catarina. O projeto, de autoria do deputado Fabiano Dalluz, do Partido dos Trabalhadores, determina que o poder público deverá adotar, na elaboração de programas e políticas públicas, os objetivos e metas da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável das Organizações das Nações Unidas. O mundo está de olho naqueles estados e países que realmente estão comprometidos com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável, com o ser humano, que é o mais importante. E se nós, Santa Catarina, sairmos na frente, os outros países vão nos olhar com um olhar um pouco mais atencioso, porque vê que a gente não está comprometido só com o financeiro, só com o material, só com o econômico, mas sim, a gente traz junto essa pauta do desenvolvimento sustentável, do respeito ao meio ambiente, do nosso compromisso de valorizar o ser humano, diminuir a pobreza, diminuir a desigualdade e isso para nós pode ser uma grande vantagem. Os parlamentares da Comissão de Finanças também aprovaram um projeto que altera o Código Estadual do Meio Ambiente. A proposta de autoria do deputado Márcio Machado, do PL, prevê a adoção de medidas preventivas para reduzir o número de acidentes com animais silvestres e domesticados em rodovias estaduais. Entre as medidas citadas estão a instalação de sinalização, cercas e redutores de velocidade e a construção de passagens subterrâneas para facilitar a travessia feita pelos animais. Ao longo das rodovias do Estado e as federais também, nós temos uma problemática de atropelamento de animais silvestres e domesticados. Então o que acontece? No Estado do Paraná já é realidade o passa-fauna, então os animais passam por baixo da rodovia, necessitando assim que o Estado de Santa Catarina também entre nesse regramento para que a gente possa ter essa proteção dos animais e eles tenham um local apropriado para poder passar dentro desse corredor ecológico. Os deputados da Comissão de Agricultura e Política Rural aprovaram um projeto de lei para incluir o morango produzido em Santa Catarina na alimentação dos estudantes da Rede Pública de Educação Básica. A proposta é de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que destacou a importância do alimento e reforçou que a produção de morangos em Santa Catarina é uma atividade típica de pequenos agricultores, contribuindo para a geração de renda e para a manutenção dos trabalhadores no meio rural. Além dos adolescentes e jovens que vão consumir este alimento, para os nossos agricultores familiares que o produzem, que são muitos, e o moranguinho se tornou uma cultura que agrega valor e renda às nossas propriedades familiares. Durante reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação da Assembleia Legislativa, foi divulgada a edição deste ano da Feira Internacional de Negócios. O evento vai ser realizado nos dias 3 e 4 de abril, no Centro-Sul, em Florianópolis. Essa será a terceira edição da feira, que tem o objetivo de promover oportunidades de negócios através da conexão entre empresários de mais de 40 países. Nós temos diversos empresários do mundo vindo fazer negócios com os nossos empresários aqui de Santa Catarina. Então, com essa capilaridade, hoje nós temos empresários do Brasil inteiro também vindo fazer e buscar as oportunidades que Santa Catarina tem. É um ambiente de negócios excepcional para os nossos empresários, traz um sem número de participantes de língua portuguesa e de não língua portuguesa. São mais de 3 mil pessoas falando de negócios. É uma oportunidade para negócios, uma oportunidade para conexões. Esses países todos hoje, nós entendemos que Santa Catarina precisa trabalhar a sua economia a partir do ponto de vista internacional. Os membros da Comissão de Turismo e Meio Ambiente abriram espaço para uma apresentação da professora do Departamento de Ecologia e Zoologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Michele de Sá. Ela mostrou aos parlamentares o livro Alternativas, guia ilustrado para reconhecimento e substituição de plantas exóticas invasoras por espécies nativas no litoral de Santa Catarina. A apresentação do material, que marcou o lançamento do livro, tem como objetivo subsidiar políticas de incentivo e conscientização sobre o uso de espécies nativas. O objetivo dele é justamente indicar espécies nativas aqui do litoral de Santa Catarina que sejam bonitas e que possam ser usadas em substituição a algumas espécies de plantas, algumas plantas que são chamadas de exóticas invasoras. As espécies invasoras têm um potencial altíssimo de destruir com a biodiversidade, causar problemas e impactos ambientais profundos e que certamente a gente pode potencializar o uso dessas espécies nativas, especialmente aqui do litoral, especialmente da Mata Atlântica. A Comissão Mista Parlamentar, criada para apurar o rompimento do reservatório da Kazan, ocorrido em setembro do ano passado no bairro Monte Cristo, em Florianópolis, prorrogou as atividades na Assembleia Legislativa por um prazo de 15 dias. O prazo foi estendido para que novos documentos possam ser analisados. A comissão, que teve a primeira reunião em outubro de 2024, vai disponibilizar o relatório final das atividades ainda no mês de março. Algumas dúvidas ainda ficaram pendentes. Como nós conseguimos 15 dias a mais, nós fizemos dois requerimentos de indagações, de dúvidas, para que pudéssemos naturalmente dirimi-las, uma à Kazan e outra ao engenheiro Paulo Wagner da Topo Solo, responsável pelo projeto inicial e final, que acompanhou a obra de alguma forma. O auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa, foi palco da entrega da terceira edição do prêmio ACI Ossesc de Jornalismo. Ao todo, foram distribuídos 92 mil reais em prêmios, além de troféus e certificados. Segundo os organizadores, 430 trabalhos concorreram em sete categorias diferentes. A premiação foi promovida pela Associação Catarinense de Imprensa e pela Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. É um prêmio importante, não só pela quantidade de reportagens que a gente recebeu, a gente recebeu muitas reportagens, foram quase 500 reportagens, mas também a qualidade das matérias que vêm, e vêm de todo o Estado, não são matérias só de uma região. Mas, acima de tudo, eu acho que a qualidade do jornalismo catarinense, a oportunidade de a gente valorizar o repórter, não existe jornalismo sem repórter. O repórter é a pessoa que vai atrás da notícia, que reporta os fatos. Então, assim, eu acho que, além de valorizar o jornalismo, valorizar o jornalista é o que nos dá tanta satisfação. Está valorizando as pessoas que levam a boa informação a todo o Estado de Santa Catarina. Então, esse momento de reconhecimento em vida, pelo talento, pelo profissionalismo, é algo que marca consideravelmente a vida deste profissional. Ele ser reconhecido pelos seus colegas, ele ser reconhecido pelas entidades que o representam, é algo que gratifica a caminhada, que gratifica o seu dia a dia. Então, eu quero parabenizar toda esta organização por estarem um passo à frente do processo das homenagens e das considerações das pessoas que são importantes. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto